DIGPLAY Fala galera do Youtube, seja bem vindo a segunda edição do DIGCAST, o podcast do canal DIGPLAY Inicialmente me apresentando aqui quem vos fala é Heraldo, também conhecido como o Homem Barril E depois do grande sucesso da primeira edição do DIGCAST, muitos feedbacks que a gente ouviu aí da galera pedindo a continuação desse podcast Então como a voz do povo é a voz de Deus, a gente está aqui para a segunda edição E antes de começar vamos apresentar aqui também os participantes, inicialmente apresentando o próprio dono do canal Diego, se apresenta aí para seus inscritos Fala pessoal, seja bem vindo a mais uma edição do DIGCAST, vocês pediram e o desejo de vocês se tornarem realidade Graças ao Barril também, que é o cara que comanda isso aqui, e todos os DIGCAST do Youtube brasileiro E ao nosso próximo convidado que ele vai se apresentar, que é o Koguma que está de volta aí, se apresenta aí Koguma Fala galera do canal DIGCAST, aqui quem fala novamente é o Koguma, do Kogumela do Zelda E hoje aqui novamente, fazendo aqui mais uma edição do DIGCAST E olha, vou falar aí, hoje o bicho vai pegar aqui, hein Pois é Koguma, se na primeira edição do DIGCAST tivemos um tema polêmico, né, NX Onde a galera gostou bastante, comentou, a gente respondeu lá os comentários Essa segunda edição vamos falar sobre o Nintendo Wii U Um console, um videogame que é odiado por uns, amado por outros Teve seus erros e seus acertos E a gente vai debater aqui, fazer uma retrospectiva do que foi esse console Sendo que tanto eu, quanto o Koguma, quanto o DIGCAST tem aqui o Wii U Então a gente tem meio que propriedade, experiência para falar sobre um pouco desse aparelho E a gente também vai dar a nossa opinião lá no final do Koguma Se 2016 vai ser realmente o último ano de vida desse console, né Sendo que saiu recentemente uma notícia sobre que a Nintendo estava parando a fabricação desse aparelho Mas isso a gente vai falar lá na frente Então vamos lá galerinha, falar um pouco sobre o Nintendo Wii U Então pessoal, vamos fazer a retrospectiva como o Barril falou E vamos começar do começo, né Que geralmente é onde começam as coisas Do nascimento do Wii U Ele foi lançado em novembro de 2012 Então a gente totaliza aí até agora Daqui a pouco quase 4 anos do console E ele teve um lançamento meio conturbado Porque ele teve alguma escassez de algumas coisas Como por exemplo de jogos Ele nasceu com poucos jogos impactantes na sua área principal Tivemos o Mario pela primeira vez em HD Mas foi apenas uma nova versão do New Super Mario Bros Que já tinha do Wii Então não causou aquele impacto assim tão grande Nós tivemos o lançamento de um jogo exclusivo da Ubisoft Como o Zombie U Que prometia fazer um bom uso do Gamepad Até fez, né Mas não foi algo assim tão revolucionário E ficamos sem grandes jogos Só porte da sétima geração E nada muito grande assim da Nintendo No lançamento de 2012 Até um pouquinho lá o final de 2013 Que é um ano que surgiram algumas coisas boas Que eu já vou até passar a bola aqui pro Euraldo Mas já dou a dica, hein É aquele grande jogo 3D que saiu pro Wii U Vai que atua aí, Barril Você deve estar falando do Mario 3D Vagabundo World Que eu apelidei carinhosamente aí desse nome Mas um jogo Mario 3D Que realmente foi até revolucionário na época Chamou muita atenção Aumentou a base instalada do Wii U Fez sucesso, né Deu um certo holoforte ao Wii U Devido ao próprio jogo Mas falando um pouco assim Sobre esse primeiro ano do Wii U Eu posso caracterizar ele em duas coisas Foi um ano bastante conturbado E que teve bastantes incertezas Conturbado porque Logo no seu lançamento Ele, como você falou Teve a falta, né Do estoque Ele fez um relativo sucesso no Japão Em alguns lugares do mundo Só que a Nintendo demorou bastante De repor o estoque desse console E teve também a questão das incertezas Teve poucos jogos Pikmin saiu praticamente Acho que oito meses Oito meses depois do lançamento do console O Mario 3D World saiu Praticamente quando o console fez um ano de vida Saiu em novembro de 2013 E teve as incertezas na questão do próprio Gamepad Que até então Só a Ubisoft tinha conseguido usufruir Dessa tecnologia Teve também o Nintendo Land Que ficou no meio termo, né Não usa muito bem o Gamepad Mas utiliza ali pra algumas coisas E aí eu queria passar a bola aí pro Koguma E falar qual foi a opinião dele Referente ao primeiro ano aí De vida do Wii U Sendo que ele adquiriu o Wii U Em setembro de 2013 Não foi, Koguma? Exatamente, Barril E como aí vocês dois já falaram muito bem, né Eu também achei assim Mano, não tem o que falar, né Foi um ano sem sal, né E no primeiro ano, assim, do console A Nintendo, erradamente Eu acho que ela tinha uma confiança muito grande, né Ainda na marca Wii Eu lembro que na época ela falou que Acreditava, né Que o Wii U venderia nove milhões No primeiro ano, né De vida do console E isso ela sofreu, né Foi três anos aí pra conseguir fazer isso Mais de três anos E, enfim, né Essa confiança talvez na marca Wii Que já tava bem defasada E não teve também um jogo Bem expressivo no início Como você falou, né Que abusasse, mostrasse bem E convencesse, né O que seria o Gamepad Como, por exemplo, o Nintendo Land Não repetiu aquele boom Que foi o Wii Sports Mais o Wii Remote Isso aí também foi bem prejudicial E talvez essa confiança Esse excesso Fez a Nintendo Lançar um Mario, assim Um New Super Mario Bros Que também já tava Virando, assim, uma franquia Bem defasada Não sei se é a palavra bem certa Assim, pra esse momento Mas que Não seria um Mario Que chamaria tanta atenção É, no caso assim A gente sabe que Todo primeiro ano De vida de um console Independentemente Se for da marca Nintendo Ou de qualquer outra marca É sempre um ano de certezas E de iniciativas, né É um ano inicial Que tá se desenvolvendo os jogos Só que A Nintendo teve Um primeiro ano Muito conturbado Como eu falei O Koguma apontou aí A Nintendo Não usufruiu O que seria O grande diferencial Do seu console Que seria justamente O próprio Gamepad Né isso, Diego? É, assim Já que vocês puxaram Do Nintendo Land É, o Nintendo Land Tem uma coisa engraçada Eu comprei o Nintendo Land Justamente Pra jogar com a minha esposa Porque eu vi Os minigames Eu achei interessante Joguei com ela Duas pessoas Achei um saco Eu não consegui jogar De jeito nenhum Aquele jogo É, alguns minigames Tentei, tentei Não consegui Até que o jogo Ficou encostado É, sei lá Quase um ano Eu e uma galera Veio aqui em casa Geralmente A gente jogava muito Wii Aqui, Just Dance Próprio Mario Kart E Wii Sports Já tava com Wii U A galera veio aqui Aí o pessoal Pô, que você tem aí Além desses Que a gente geralmente Jogou Mario Kart E tal Pô, tem um Nintendo Land Vamos testar isso aqui Ah, bota aí Vamos testar Meu irmão O jogo é maneiro O jogo é maneiro pra caraca Só que o problema Do Nintendo Land É que você precisa Jogar com todos os personagens Toda a quantidade De pessoas Que o jogo te dá Quatro Mais um no Gamepad Tá Então ele até fez Bom uso do Gamepad Só que diferente Do Wii Sports Do Wii Ele não mostra O potencial dele Com apenas uma Ou duas pessoas Pra você descobrir O potencial do jogo Você precisa ter Cinco pessoas na sua casa E isso é um problema Porque atualmente A galera Geralmente Não é mais como antigamente Você trazer todo mundo Pra sua casa Os amigos se reunirem Na sua casa Pra todo mundo jogar local E isso é uma característica Que tá cada vez mais escassa Que o Wii U Tentou resgatar E não conseguiu muito bem Então Digamos que O Nintendo Land Até fez bem uso Do Gamepad Mas não conseguiu Se mostrar Como o Wii Sports Se mostrou Pra quem tá jogando sozinho Em casa É o Wii Sports Ele vendia Ele vendia sozinho Por si só Era até um absurdo Você passava Na loja Um casal Entrava Já se interessava E já levava O console Então era um negócio Meio absurdo Vendia por si só Só de estar passando Ali na tela E alguém jogando Só de ver Então era Absurdo Esse O Nintendo Land Como o Diego Já explicou bem Realmente Eu não consigo Mas reunia Essa tanta gente Assim que eu Juntava Na geração dos anos 90 Por exemplo Então Mario Party Pra mim também Ficou bem difícil De adquirir Por conta disso Mas Uma coisa interessante Também desse primeiro ano É que fora O Nintendo Land A Nintendo Não disponibilizou Um outro jogo Que pelo menos Focado Num modo mais Single player Que abusasse Que te mostrasse O Gamepad O próprio New Super Mario Bros Faz um uso Muito gobo Do controle E você via Que as turds Que iniciaram ali Fez um uso Bom Por exemplo Zombie U Eu lembro que eu joguei O Batman Arkham City Foi o primeiro jogo Que eu joguei No Wii U Na verdade Eu comprei esse jogo Nem tinha um videogame E eu joguei assim Eu falei Caramba cara Que da hora Que fizeram Com o Gamepad E eu gostei Só que como O Diego já falou Anteriormente Mano É um jogo Da geração passada Só ali adaptado Mesmo pro Wii U Com novos controles Mas não iria Chamar atenção Precisava assim Ter um grande jogo Pra fazer isso O próximo jogo Que foi utilizar O Gamepad Que tinha um dedo Da Nintendo Mesmo assim Não era nem tanto assim Foi o One of One Se ele saiu Sei lá Acho que foi Setembro, agosto Por aí De 2013 Depois de Nintendo Land Nesse intervalo A gente realmente Ficou sem jogo Que fizesse um bom uso De Gamepad Infelizmente Foi um jogo Que também não vendeu Tão bem O Wonderful One Infelizmente Porque até que eu gostei Como eu falei Que só tinha um dedo Da Nintendo Pra quem Não sei se todo mundo Conhece o jogo Mas o jogo Ele é da Platinum Games Ele foi financiado Pelo Nintendo Se não me engano Assim como foi Baioneta Mais pra frente Que a gente vai falar Mas não é da Nintendo A Nintendo Só bancou a parada ali E ele é exclusivo Do Wii U Por isso que eu falei Que tem só um Dedinhozinho Então se você preparar O primeiro ano todo Do Wii U Os jogos que faziam Bom uso do Gamepad Explicitamente Não eram da Nintendo Não era da Ubisoft Outra era da Platinum Só o Nintendo Land Que você precisava Ainda entender Como é que funcionava o jogo Então a gente ficou Praticamente o primeiro ano Sem uso do Gamepad Agora sim Se a gente teve Um primeiro ano Conturbado E com algumas incertezas A gente pode caracterizar O segundo ano Do Wii U Como a própria Ascensão Do console Ascensão em termos De vendas O Wii U Ele vendeu quase o dobro No seu segundo ano Do que ele vendeu No primeiro ano O Wii U Teve lançamento De grandes jogos Que teve Notas altíssimas Que teve Boas vindas E ótimas recepções Tanto do público Quanto da crítica especializada A gente pode listar aqui Mario Kart 8 Smash Bros Bayonetta Heroes Warriors Entre outros jogos E teve também Um lançamento Dos Amiibos Que se tornou Uma febre E que até hoje Também é uma febre Todo mundo quer ter Um Amiibo Todo mundo quer Comprar um Amiibo E aí eu queria saber Do Koguma Sendo que Se no primeiro ano A gente teve Muitas incertezas O segundo ano Na sua opinião Koguma Você achou que O Wii U Ele meio que mostrou Pro que veio Então Este ano Eu considero assim Aquele ano Mito do Wii U Foi quando a Nintendo Parou E fez aquele ano Certinho Tudo Fez tudo E teve grandes lançamentos Como você já falou Teve ali Donkey Kong Teve Mario Kart 8 Teve Smash Bros Teve Bayonetta Que chamou atenção Assim Nossa Um jogo Que agradou muito A crítica E também é da Platinum Platinum Games Enfim E a E3 Até a E3 Na Nintendo Em 2014 Foi tudo certinho Foi ótimo Foi excelente Então acho que foi Quando ela decidiu Parar E tentar vender O console Porque até então Ela não tinha conseguido Vender bem o Wii U Não tinha conseguido Nem vender o console Convencer Um usuário Um gamer A se interessar Pelo console Então 2014 Para mim Foi o ano mito Do Wii U Só que infelizmente Acabou gerando Tudo Que a Nintendo E todo mundo Queria E no caso E você Diego Você concorda Que o segundo ano Que ele vai De novembro de 2013 Até novembro de 2014 Realmente Foi o ano Da ascensão do Wii U E que Foi o ano Que ele Mais se destacou Sendo que a Nintendo A Nintendo Sempre terminava Seus anos fiscais Com Ibrir de lucro Ela tinha Um certo prejuízo Porque o Wii Apesar de ter sido Um grande sucesso Desde Desde o final De 2009 Não trazia Mais lucro Para a Nintendo E em 2014 Também foi caracterizado Pela questão Da Nintendo Ter tido lucro Ter tido lucro Referente A vinda de jogos E a vinda Também do próprio Console do Wii U Na sua opinião Diego O segundo ano Foi realmente O ano Da ascensão do Wii U Então É Só puxando rapidinho Essa parte de finanças A gente tem que lembrar Também que Foi Final de 2009 Como você falou 2010 O Wii começou A perder A relevância dele Porque Ele sofreu Por não ter HD Nele Eu acho que Se o Wii tivesse HD A Nintendo Conseguiria avançar Um pouco mais Nesse lance Mas enfim Pra mim A ascensão Do Wii Começou realmente No Sumatra de World Eu divido o Wii U Antes do Submata de World E depois Porque O Submata de World Foi o jogo Que começou A chamar atenção Pros jogadores Até mesmo Se você pegar O YouTube Brasileiro Não fala Nem o internacional O brasileiro Você vê que O Wii U Só apareceu Com o Submata de World Antes dele Ninguém Você quase não via Vídeo do Wii U No YouTube Mas E a partir daí Só foi coisa boa O ano de 2013 Final de 2013 E o ano de 2014 Foi a era de ouro Do Wii U Seja em jogo Como você já falava Todos esses jogos E E3 A Nintendo Não fazia uma E3 Tão calorosa Cheia de conteúdo E cheia de novidade Além da apresentação De vários jogos Maravilhosos Que foram lançados Naquele mesmo ano E o anúncio De Zelda U E ela trouxe A Treehouse Cara Que você tinha Uma E3 De Microsoft E Playstation De Sony Com CGs E esperança E promessas De jogos Para daqui a 2 A 3 anos A Nintendo Trouxe jogos Maravilhosos E trouxe uma Treehouse Onde mostrava O gameplay De todos esses jogos Então a Nintendo Não só acertou Nos jogos lançados Para o Wii U Como para o 3DS Também Mas aqui o assunto É o Wii U Como ela fez Uma E3 Maravilhosa Fazendo propaganda Olha só A gente está falando Que a Nintendo Fez uma propaganda Maravilhosa Olha que coisa Difícil de você escutar Né No E3 Que foi perfeito Então o ano de 2014 Do Wii U Foi aquele ano De ouro Que eu falo Não teve ano Igual Na vida do console É mas Nem tudo Ocorreu Como se esperava E aí a gente chega No terceiro ano Do console Que vai Do final De 2014 De novembro De 2014 Até novembro De 2015 E se no primeiro ano A gente meio que caracterizou Aqui como um ano conturbado De certeza E se no segundo ano É considerado Pelo menos Por todos que estão Participando aqui Do podcast Como um ano Da sessão do Wii U Eu acho que o terceiro ano Ele pode ser caracterizado Como a queda Do próprio Wii U Antes de a gente Antes de começar a gravar Eu estava até Conversando em off Com o Koguma Se ele tinha Lido um HQ Chamado A queda de Mordok Que é do Demolidor É Que é o personagem Lá do Demolidor E aí Eu estava fazendo Essa ligação Aí O terceiro ano Realmente foi caracterizado Como a queda Do Wii U É Eu apontei aqui Algumas coisas Que aconteceram Entre o final De 2014 E o final De 2015 E infelizmente Teve muita Coisa negativa E poucas Coisas positivas A gente Só fazendo Uma cronologia De tudo Que aconteceu No terceiro ano Do Wii U A gente teve A saída Da Nintendo No Brasil Ocasionando Os preços Absurdos Para qualquer Nintendista Comprar Não só jogos Como consoles Ou acessórios Da Nintendo A gente teve O adiamento Do Zelda Sendo que Logo no começo Do ano O Aroma Veio a público E fez um vídeo Explicando Por que o jogo Estaria Assinadiado A gente Consequentemente A gente teve Aquela E3 Desastrosa Uma das piores E3 Que eu já vi Na história Dos videogames A E3 De 2015 Entrei em coma E não só você Mas muitas pessoas E Consequentemente A gente teve A morte do Uiwata Que foi Uma figura Muito importante Apesar de ele Ter acertado Muito com o Wii E ter errado Bastante No Uiw Não deixa De ser Uma figura Bastante importante Para a Nintendo E antes disso Teve um anúncio Do NX Antes do Uiwata Morrer O Uiwata Está em uma conferência De investimento Comentou Que a Nintendo Estaria Trabalhando No NX Dando a entender Que a própria empresa Já estava jogando A toalha Para o Nintendo Do Uiwata E por fim A gente teve O descalço Total Da Nintendo Of America Eu queria saber Do Diego O que foi Que ele achou Desse ano Totalmente Conturbado E com muitos Fatores Negativos Então Eu diria Que o A transição Do segundo ano Para o terceiro ano Do Uiw Foi do luxo Ao lixo Porque Como eu acabei de falar Vocês falaram Dos jogos maravilhosos Eu falei Vocês falaram Da E3 Eu também falei Da E3 E 2015 Começou de uma forma Muito ruim Por tudo isso Que você falou E de jogos Realmente Porque você teve Se eu não me engano Kirby 2015 Tivemos Mario Party Tipo Eu adoro Mario Party Eu sou apaixonado Por Mario Party O barril Sabe disso Estava começando Com alguma também Só que a gente já começou Tipo Com dois jogos fracos Dois jogos de nicho Tipo Um Kirby Que usa totalmente O Gamepad Que ninguém aceitou O Gamepad Aí nós temos O Mario Party 10 Que está num formato novo Que não agradou todo mundo Eu particularmente gostei Desse formato de carrinho Mas acho que eu sou Um dos únicos Mas Com a ausência do online A Nintendo lançou Um jogo De tabuleiro Que dá pra jogar Até cinco pessoas E mais uma vez Esqueceu do online Ou seja Tira Tira Gente Como a gente falou No início Desse podcast Nem todo mundo Consegue reunir Os amigos em casa Como era Nos anos 90 Ou anos 2000 A gente não tem mais Essas comunidades De tantas pessoas Então O Mario Party É um jogo Simples Que já vendeu Mais de um milhão De unidades Poderia vender Sei lá Dois milhões Se estivesse online Por exemplo E nós tivemos Uma lineup Muito fraca Além de todos Os aconselhamentos E adiamento Do Zelda A Nintendo A Nintendo Deu sorte Que a Epinova Que ela investiu Que é Splatoon E o grande Triunfo dela Que foi A grande aposta Da E3 Pra mim Foi uma das coisas Terríveis Da E3 Que foi O Super Mario O Super Mario Maker Foi muito bem aceito Pela comunidade Excelente jogo Excelente maker E o único jogo Que a Nintendo lança Que faz uso 100% do console Que é o Super Mario Maker Veio no ano do lixo Da Nintendo Porque eu falei isso No meu review Do Super Mario Maker Ele conseguiu usar Tudo Do console Tudo Desde Só uma coisa Que ele não usou Que foi a câmera Porque a câmera Do Wii Veio só pra dizer Que tem Porque a gente não usa Pra nada Mas ele usou Gamepad De forma Excepcional O Super Mario Maker Ser um gamepad Seria Nem metade Do que ele é Você ter um Construtor de fase Com tela É total diferencial Ele usa O recurso De microfone Pra você gravar Seus áudios Customizados Ele usa A internet Pra você Jogar as fases Online Ele usa o Miiverse De uma forma Muito boa A Nintendo Criou um portal Do bookmark Então o Super Mario Maker Foi aquele jogo Que veio Em 2015 Que deveria ter vindo Em 2013 Um dos jogos Que deveria mostrar Por que que o Wii U Foi lançado Por que que o Gamepad Foi lançado Pra dizer por que ele veio E a Nintendo Graças a Splatoon Excelente franquia Shooter Inovação No tipo de jogo No estilo do jogo Do shooter E o Super Mario Maker Conseguiu arrastar O jogo O ano todo Eu falo E isso É com a maior Convicção possível Splatoon E Super Mario Maker Apenas dois jogos Foram que fizeram O Wii U Vender O ano Todo E isso foi Deprimente Apenas dois jogos Top Que os nintendistas Pegaram aí Nesse ano E você Koguma Referente ao terceiro ano Aí do Wii U Pra você Você tem a mesma Sensação que eu E o Diego Teve de ter sido Um pesadelo Contínuo Então galera Sabe quando você está Assistindo filme De Titanic Tá todo mundo Ali de boa Aí de repente Bate no arceberg E afunda Da sua tragédia É esse ano Aí do Wii U Foi isso aí Deixa eu te falar Uma coisa Os nintendistas É quem no Titanic? Então Os mononistas É o É o cara Que fica tocando piano Lá no meio do mar 2015 Foi o ano Titanic Do Nintendo Wii U Quando a gente Viu que o negócio Estava afundando Ali Aí como o Diego Falou Infelizmente Foi só A tragédia Pelo amor de Deus Até o Wii U Então O que salvou Ali Foi Splatoon E Mario Maker E Isso até notava Pela Nintendo Pelo suporte Que ela deu Até por esses dois jogos Até hoje Você joga direto E tem muita coisa Então a Nintendo Viu Que esses dois jogos Mantiveram o Wii U Ainda Um pouco interessante Bem pouco Mas Manteve E Ela manteve Muitas atualizações Isso foi o único Ponto bom Foi ali A bandinha Tocando Titanic Foi Splatoon E o Mario Maker Uma coisa Que acho que o Barril vai concordar Comigo Talvez com alguma Também Foi tão trágica No ano de 2015 Que Ela tinha dois jogos Que poderiam interessar Bastante a comunidade Que ela Justamente ignorou Que foi Zinoblade Tá Que Zinoblade A Nintendo Fez um grande marketing Dele Na E3 2014 E simplesmente Esqueceu ele Na E3 2015 E esqueceu o marketing Dele no ano Lançou o jogo Pro final Do ano de 2015 E não falou nada Do jogo Praticamente Um jogo Que atrai Bastante gente Que é um jogo De um gênero Que quase não tem No console E ela deixou passar Então foi tão trágico A Nintendo 2015 Que até alguns jogos Que poderiam ser Assim Ter Um potencial Pra poder ajudar Ela Esqueceu Ela realmente Pisou no freio Né cara Em 2015 Em Kuyu Chegou num ponto Que foi uma Ignoração total Inclusive com o Xenoblade Como você falou Não existiu Um marketing Do Xenoblade Então Mano Que ano foi aquele O E3 Foi o Westberg E ela também Meio que Tinha deixado O Nintendo Direct De lado O Nintendo Direct Após o falecimento Do Iwata Teve um novo Iwata Sem o Nintendo Direct Que era Uma ferramenta E ainda é Uma ferramenta Muito importante Pra Nintendo Divulgar Os seus Os seus jogos Suas novidades Fazer propaganda Dos mesmos Então Após o seu Terceiro ano A gente chega em 2016 E provavelmente Seja o último ano De vida Do Iwata E antes da gente Dar a nossa opinião Sobre isso A gente vai falar Um pouco aqui Do que já aconteceu Em 2016 Em 2016 Teve pouquíssimos jogos Muito Teve alguns anúncios Assim De jogos Tipo O Pouque mesmo A Nintendo Anunciou Tipo Depois de um mês Lançou o jogo Teve algumas reviews Positivas Outras negativas A gente não vai entrar Aqui nesse mérito E Em 2016 A Nintendo Fez o A Nintendo Direct Que pelo menos Para mim Ficou nítido De que Desse ano A Nintendo O Nintendo E.O. Não passaria Pelo menos Foi a impressão Que eu tive No último A Nintendo Direct Que a Nintendo fez Falando sobre os jogos Que iriam ser lançados No verão Se eu não me engano Acho que eram os jogos Que a Nintendo Iria lançar Até o No final do primeiro semestre Até o começo do segundo Seria até setembro É Que seria até setembro Pelo menos Para mim Quando eu vi Essa Essa Nintendo Direct Ficou nítido Ficou decretado De que 2016 Seria O último ano De vida Do I.O. Eu queria saber Do Koguma Se ele concorda Ou discorda Que 2016 Será O último ano De vida Do I.O. É Eu concordo Eu acho que sim Será o último ano Do I.O. É baseado Até nessa Nintendo Direct Que a gente viu Ali De novidade Seria Paper Mario E o Zelda Que Assim Fecharia Com chave de ouro Assim vamos dizer Os jogos do I.O. E é pouco É pouco Para você pensar Que na E3 A Nintendo Ainda vai disponibilizar Não sei Eu não acredito Que na E3 Por exemplo A Nintendo Vá mostrar ali Grandes jogos De peso Para sair ainda Em 2017 No I.O. Eu acho que Vai fechar O console Mesmo Assim com um Zelda Nesse ano É Só uma Só uma observação Aqui Na verdade Duas A primeira É que No começo Do ano Em Fevereiro Começou a ter Uma escassez Do console Do Nintendo I.O. No Japão Isso foi Nítido No VG Chat Entre Outros Meios de Comunicação Que revela Os números De vendas Semanais Do Aparelho Onde Onde Foi Mostrado Uma Decaída Do Número De vendas Do console E isso Se prolongou Mais de um mês E veio à tona Até um vídeo Que o Diego Fez Dizendo que Havia um rumor Forte De que O Nintendo I.O. Seria Descontinuado Esse ano E aí Eu queria Que o Diego Falasse um pouco Sobre Essa notícia Até mais Para Destacar Mais esse nosso Ponto de vista De que 2016 Provavelmente Seja o ano Seja o último ano Do I.O. Então A notícia Veio da Nikkei Que ela É uma Fonte Muito Confiável Ao Japão Além de Estar por dentro Ela fazer parte Do mercado De Bolsa Do Japão Ela solta Vários Newspapers Várias novidades Em portais Justamente Sobre Empresas E tudo Que especula Em volta A Bolsa Do Japão A mídia é muito Respeitada Lá E ela lançou Justamente Que o I.O. Seria Descontinuado Em 2016 Que alguns Acessórios Já não estão Mais sendo Fabricados E até o fim De 2016 O I.O. Pararia De ser Fabricado E somente Seriam vendidos O que há No estoque A gente sabe Que no ocidente Tem bastante Coisa Porque está Vendendo muito Mocos Na Europa Mas no Japão A gente tem Essa escassez Como você já Falou De o I.O. E eles Falaram que não Foram eles Que formaram Essa informação E que Eles pretendem Lançar Criar No caso Produzir O I.O. Até o próximo Ano fiscal Para quem não Sabe Ano fiscal Encerra em março Então Eles pretendem Produzir O I.O. Até Depois De março De 2017 Certo Isso É E Só que acontece Nós temos Um pequeno Agravante Que é o seguinte A Nintendo São dois agravantes Primeiro A Nikkei já havia Publicado Numa coisa Anteriormente Na época Do Nintendo 3DS XL Antes do Nintendo 3DS XL Sair Em junho Se não me engano De 2011 A Nikkei Publicou Que a Nintendo Lançaria o Nintendo 3DS XL Que nada Seria do que Uma versão Do console maior Com a tela maior Com as melhorias E tal A Nintendo Também foi procurada E ela também Desmitiu Essa informação Logo depois Em agosto Foi lançado O Nintendo 3DS XL Ou seja A Nintendo Já teve um histórico De desmentir Uma informação Da própria Nikkei E logo depois Concretizar aquilo Tá E a outra Agravante O outro agravante É o seguinte A Nintendo Assim Nunca Desmente Ou confirma Rumor É uma parada Assim Que nunca acontece Você vê rumor De NX Você na época Via rumor De 3DS De Wii Jogos que vão ser lançados Rumores de Conteúdo direct Rumor de De franquias A saída Novidade Tão antigas Aquela Eternal Darkness Tem rumor Toda hora Sobre Eternal Darkness A Nintendo Nunca confirma E nunca desmente Então quando a Nintendo Vem a público Alguma coisa Tem Sabe Quando ela Pronuncia Porque alguma coisa É errada Que não tá certa Digamos assim Então É uma parada Se preocupar E você vê A lineup de 2016 Do Wii U A gente tem o que? O que a gente tem No lançamento de jogos? Nós temos Toilet Prince HD Star Fox Zero Star Fox Guard Paper Mario Jogos Olímpicos E Zelda U Mais nada Que a gente saiba Essa Nintendo Direct Só foi pra anunciar Paper Mario Mais nada Nós temos o ano inteiro E 5 jogos Sendo um remaster E sendo um que já foi Anunciado desde 2014 Se você pegar o ano 2015 A gente não teve Nenhum anúncio De jogo novo Pro Wii U Em 2015 Nenhum Tirando Paper Mario Mas Paper Mario Foi na Direct Agora né Então 2015 Não tem nada A gente não tem Nenhum anúncio O último anúncio Que teve de jogo novo Pro Wii U Foi em 2014 Que foi Star Fox E o Da U Então Você junta tudo isso Sabe Você vê que a Nintendo Não tem como Ir além de 2016 Com o Wii U Não tem como Ela não tem o que fazer O que vai ter pro Wii U Em 2017 Não se sabe Mesmo em 2016 O Diego Barril Cara A gente assim Mesmo tendo o Wii U A gente ainda tá com aquela dúvida Nossa Será que o Star Fox Vai funcionar bem Pelo conceito dele E Será que o Paper Mario Também vai ser um jogo Que vai passar Por esse processo De jogo acelerado Finalizado rápido Pra Pra lançar ali Um Mario Vamos dizer assim No final do ano Então a gente ainda tem Essa dúvida Mesmo porque Tem garantido Que vai sair esse ano Isso eu ainda Acho que é mais trágico Até Uma coisa que eu tinha Até conversado com o Koguma Antes de a gente gravar É que tipo Não se cria um jogo Da noite pro dia Então Tendo como base Essa última direct Que a Nintendo fez E tipo A gente sabe que O Yoshi O Lee World Ele foi Anunciado Mostrado Em 2013 Algumas imagens O gameplay Foi mostrado Em 2014 Foi lançado Em 2015 Então Se em 2015 Não foi mostrado Mais nenhum jogo Pro Wii U E nessa última direct A gente só viu Só o Mario Party O Mario Party não O Paper Mario Veio que fica Duvidoso Saber se haverá Mais jogos Pra 2016 O que a gente sabe É que Apenas Elda U Pepe Mario Istafox Não dá pra Segurar 2016 Inteiro Entendeu E em 2017 Haverá mais algum jogo Então Não só devido Essa última direct Mas devido A todo o retrospecto Que a gente fez Aqui Do primeiro Do segundo Do terceiro ano E da situação Atual Do Wii U É que a gente Chega A uma conclusão De que Provavelmente A gente não tá afirmando Mas Que sim Provavelmente 2016 Seja O último ano Do console Do Wii U E Só fazendo Uma 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 observação Fazendo Uma Uma ligação Entre os outros Consoles Que a Nintendo Lançou de mesa Historicamente falando Todos os outros Consoles De mesa Da Nintendo Sempre teve Cinco anos de vida O Super Nintendo O Nintendo 64 O Nintendo GameCube O próprio Nintendo Wii Infelizmente O Nintendo Wii U Sendo que Quando o Wii U Foi lançado Ele teve uma promessa De ser revolucionário Ele teve Uma grande responsabilidade Ele Infelizmente Não mostrou Pro que veio E terá Um final De vida Precoce Pelo menos Na minha opinião Você concorda Dito? Concordo Precoce Se a gente for pegar O story Como você tá falando Se você pegar Tudo isso Que a gente falou É meu amigo Não tem Tem que ser Agora mesmo Quer ver um exemplo Uma coisa Cadê aquele jogo Que a Retro Studios Tava trabalhando Que saiu Várias informações Vários rumores Não tem Cadê Mario Galaxy 3 Cadê Metroid Cadê As outras franquias Tipo F-Zero Cadê A franquia O Eternal Darkness Também Tem vários rumores Que a Rentano Tá trabalhando Uma sequência De Eternal Darkness Cadê Sei lá Uma continuação De Modern Sei lá Não tem Não tem porquê A gente tem Vários rumores Que sairiam Existir Algumas franquias Dessa que eu falei E sumiu Os rumores sumiram Por quê? Eu não duvido nada Que em 2014 A Nintendo Já tinha Algumas outras franquias Pra lançar O Wii U Só que ela cancelou Quando eu digo cancelou Nem Não vai fazer mais Mas foi pro NX O NX não vai Sair em 2016 Agora pra mim O NX saiu Mas esse é um assunto Aqui do podcast Mas enfim Pra mim Muita coisa Que sairia pro Wii U Foi cancelada Pro Wii U E vai pro NX O Star Fox É um cara que Tipo Ele ficou como Tipo É a única coisa Que vai ficar Pra ninguém Falar que a gente Não tá noção nada E por isso Que tá todo Atrapalhado Que nem O Koguma Falou Foi tudo feito Às pressas A jogabilidade Tudo Ah vamos fazer Um reboot Da série Que é mais fácil Do que criar Uma coisa nova Pra mim Muitas coisas Estariam planejadas Pra sair pro Wii U For o PNX E justamente por isso A gente tem anúncio nenhum Te pega tudo isso Que a gente falou Desde o primeiro ano Segundo ano Terceiro ano Todo esse compacto Pega vendas Do console E cara Não tem outra saída Do que Ele morrer Precocemente No histórico De vida De console Já entendo Mas Para a atual Situação É o momento Certo Eu pelo menos Antes de avaliar Qualquer coisa Eu sempre tento Analisar E meio que Quantificar Os fatores Positivos E negativos E é o que a gente Vai fazer aqui Agora Ao longo desse tempo Do Wii U A gente vai apontar Alguns acertos Aqui E alguns erros Cometidos Pelo console E o que isso Refletiu No mesmo No caso Na questão Dos acertos Eu acho que a Nintendo Na minha opinião Acertou Em lançar Alguns jogos De muita qualidade Algumas franquias Antigas Que Ela mostrou Que conseguiu Fazer uma Renovação O próprio Mario Kart O Pikmi 3 A questão Dos Amiibos Também Foi 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 meio que Um acerto E um erro Porque a Nintendo Acertou Na questão De muita gente Comprar o Amiibo Só que ele não teve Uma função Muito bem definida Ele poderia ser melhor Explorado Você teria Alguns outros acertos Para apontar Sobre o console Bom Como você já falou Com certeza Os exclusivos Que ela lançou Foi muito Até acima Da média Eu vi até Em um vídeo Recente Do Diego Que ele Afirmou isso Por exemplo Esse Mario Kart 8 Ele é o Mario Kart Definitivo Ele deixou Para trás Todos os outros Mario Kart Que a Nintendo Já lançou De tão bom E de qualidade Que ele tem O mesmo Com o Smash O Pikmi 3 Também Eu achei bem superior Aos outros dois Então teve Esse aí Foi um ponto Muito interessante Porque Como eu já falei Aqui também Ela deu muito suporte Para Mario Kart 8 Para Smash Para Mario Maker Todos esses jogos Que tiveram Essa qualidade E tornaram Jogos muito duradouros Eu vi Eu vi ontem Em Mario Kart 8 Que eu estou Na fase de Mario Kart Estou jogando direto E eu vi lá Que estava com 260 horas Eu falei O louco Entendeu E Mario Maker também Beirando 100 horas Então é tudo jogo Assim que Tem uma durabilidade Gigante Por conta De todo esse apoio E da qualidade Em si mesmo Do jogo E talvez Um ponto alto Que talvez Seja o maior mérito Da vida do Will É a franquia Que deu certo Splatoon Que com certeza Vai virar Uma nova franquia De sucesso Da Nintendo E já você Diego Você teria Outros pontos Para destacar Os pontos positivos Do Will Sim Tudo que o Koguma Falou Concordo Você falou também A Nintendo Ela teve peito Para poder Levar o Will Nesses anos Embora O ano lixo Dela de 2015 Ela teve peito E ela fez O que o PS4 O Xbox One Na sua zona de conforto Não soube fazer Que foi Arriscar Que foi Chegar e falar Não Não importa Minha posição Eu vou fazer E pronto Os Splatoon Foi um lance desse Mario Maker Foi um lance desse Então E realmente Como o Koguma Falou O Mario Kart 8 É definitivo Para mim Smash também O Smash Do Will Foi o cara Que me fez Gostar de Smash Tirando o do 64 Foi o cara Que me fez Não Realmente Smash É um jogo De luta Bom para se jogar Vários outros jogos E eu queria destacar Aqui Diferente Baioneta Eu acho que A parceria Da Nintendo Com a Platinum Foi algo assim Excepcional E nasceu No Will Baioneta 2 Foi um jogo Maravilhoso Ganhou notas altíssimas Foi indicado A GOT de 2014 E foi maravilhoso E essa parceria Que gerou Underfall 101 E vai gerar Star Fox É uma parceria Muito boa E que Acredito Que a Nintendo Deve continuar Com isso Então Essa abertura Que a Nintendo Teve Para poder chamar Uma Turgeon Para trabalhar Junto com ela Foi muito bom Foi bom para a Nintendo Que a Bayoneta Explodiu Não vendeu tanto Mas deu Um chamariz Para o console Foi bom para os Nintendistas Que tivemos esses jogos Principalmente A Bayoneta E foi bom para a Platinum A Platinum agora Tem jogo exclusivo Com o PS4 E jogo exclusivo Com o Xbox One Isso tudo Depois de a Bayoneta Para explodir Então Foi uma parceria Muito acertada Acho que a Nintendo Ela de positivo Teve Além disso tudo Que foi falado Essa parceria Com a Platinum Foi algo assim Maravilhoso Ela também Teve a parceria Não sei se Foi a Retro A Retro Studio A Teen Ninja Que fez o Harry's Warrior É a Teen Ninja Junto com a Nankumandai Não Tipo assim A questão da parceria Também Foi um dos pontos altos Porque a Nintendo Ela sempre foi uma empresa Assim Caracterizada Por ser Uma empresa de mente Muito fechada A Retrograda E ela meio que expandiu Os seus horizontes Em fazer essas parcerias E fazer jogos aí Que foram um sucesso Tanto de crítica Quanto de vendas Então A questão da parceria aí Foi um Um fator positivo No No E.O. Agora vamos listar aqui Os principais erros Que foram Muitos E na minha opinião Pesou mais Do que os acessos Da Nintendo Então Eu tenho aqui Na questão de erro A gente tem as faltas De jogos de touch party E a gente sabe Que jogos de touch party Hoje É Se tornaram tendências Principalmente Para as pessoas Que querem comprar Um console De nova geração A gente sabe A gente sabe que O PS4 Faz muito sucesso E o próprio O próprio Xbox One Também Pela questão De muita Muita Variação Dessas Dessas questões De jogos De touch party Então Voltou Pro E.O. Jogos de touch party A questão do Gamepad A Nintendo Não mostrou realmente Para que o Gamepad Veio Não teve nenhum jogo Assim revolucionário Que Fez com Que se justificasse O Gamepad Se Se o Wii Remote Teve Vários jogos Que Teve Funções Ali Que justificava Realmente Existir Esse acessório O Gamepad Por outro lado Não teve A questão Das políticas Retrógradas Também da Nintendo Bloqueio de região A questão De Uma falta De uma network Forte A gente Também Tem a questão Do próprio nome Do console Que foi Que confundiu Muita gente Inclusive A mim Se eu não me engano Na E3 De 2011 Quando foi anunciado O Wii U Pela primeira vez Eu fiquei bastante Confuso Com o nome Não sabia Se era um console Novo Se era Um acessório Se era um tablet Se era um controle Pro E Então assim Se eu que sou Um radical game Que estou sempre Me informando Me interessando Fiquei confuso Imagine Para os games Casional E eu queria saber Do Diego Entre esses principais Erros Na opinião dele O que foi Que mais pesou Na opinião dele Olha Tem tanta coisa Cara O Wii U Teve tanto erro Que fica até Difícil Numerar Eu vou me focar Em um E depois Eu completa O resto Assim como A gente falou Que a parceria Platinum E Nanko E Teen Ninja Foi um ponto positivo Eu também diria Que a falta De parceria Também foi um ponto Negativo A gente tem Então Pontos positivos E negativos Do mesmo assunto Por que? Eu diria Que a falta De third Do Wii U Foi metade Culpa da Nintendo Metade culpa Das thirds A culpa da Nintendo Por tudo isso Que você falou E coisas Que alguma Depois completa Mas Também teve Problema Com as próprias Thirds Porque a gente Teve uma Lalape inicial De Wii U De todos os Portes Da sétima geração E portes Esses Que Grande Parte Eram mal feitos Eram mal trabalhados Eram mal Acabados Digamos assim E Isso prejudicou O lançamento Porque a galera Não ia deixar De comprar Ia comprar um console novo Pra jogar um Batman Arkham City Que podia jogar No PS3 E o Xbox 360 E assim Outros jogos Como foram lançados Zombie 1 Foi muito fraco Embora ele fez Um Um bom uso Do gamepad Ele tinha gráficos Terríveis Tipo gráficos De início de geração De sétima geração E Eu Particularmente Achei Ele com quests Assim Muito fraco Ele é um excelente Jogo de terror É um excelente Survival Mas Você pegar um todo Dele Eu não daria Nota maior Do que 7 Pra ele Assim É a minha opinião Então não foi um jogo Que impactasse Tanto Pra uma nova Geração De console Então As torres Abandonando O Wii U Aos poucos Porque viu Que ele teve Um lançamento Confuso Tanto de marketing Quanto de número De venda Essas coisas todas Prejudicaram muito O console E a Nintendo Não querer resgatar isso Tipo chegar e fazer Um acordo com o EA Fazer um acordo Com o Ubisoft Fazer um acordo Com o Activision Gastar um pouquinho Do dinheiro Pra poder Manter esse pessoal Ali no console Foi muito prejudicial Porque Cara Como você falou O 3rd De ter mercado Hoje Hoje o PS4 É a potência Que é É porque a Sony Fez um bom trabalho De marketing É É porque a Sony Soube Não fazer nada Errado E tipo Um Xbox One E o Wii U Errou muito Também Só que se não fosse As torres A aceitação Geral das torres Por essa plataforma O PS4 Não seria Onde está Entendeu Então realmente As torres Foi assim O ponto alto Do 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 Nas falhas Do Wii U Vai lá com o Buma É eu acho até que Tem nem muito Mais o que adicionar Do que vocês dois Já falaram E Só reforçando Infelizmente É É muito crítico Assim né cara Quando você vai Anunciar um Novo console E o marketing Ali não funciona Não dá certo É um marketing horrível Então isso aí É muito perigoso Pode até matar Toda a geração Do console Porque a A produtora Ali vai ter que Batalhar inteiro A Nintendo Teve que batalhar Ficou Três anos aí Batalhando E não conseguiu Vender o Wii U Então quando O Barril já falou aí Que mostrou lá O Wii U Na E3 E ninguém entendeu O que seria O dito cujo aí Então já era um momento De Peraí Vamos parar Vamos analisar E repensar Esse lançamento Do Wii U E não aconteceu Então o marketing Também atrapalhou E Do suporte Confuso Da Nintendo Of America Tudo Na verdade Isso tudo Ocasionou A má aceitação Do Gamepad Não é nem Que ele Seja Vamos dizer Assim Ruim É que tudo isso Gerou um reflexo Negativo No controle Até Agora Ainda aqui Já praticamente Para as considerações Finais aqui Desse podcast Eu queria saber A opinião aqui De vocês dois Você acha que A época Que o Wii U Foi lançado Você acha que foi Um dos principais fatores Da Minuterminante Para ele não ter dado certo Tipo A gente sabe que O Wii U Ele é um Console Meio termo Ele foi lançado Em 2012 Só que tipo Ele é mais potente Do que o PS3 E o Xbox 360 Que são Videogames Da sétima geração Porém Entretanto Todavia Ele é mais fraco Do que o PS4 E o Xbox One Que são Consoles De oitava geração Você acha Diego Que o Que o Wii U A época Que ele foi lançado Também determinou Muito A situação Dele atual Agora Também Tá Não foi o maior O caso não Mas também Porque Me explicaram No que eu falei É Porque Assim Toda Dita Geração Dita Dita Oitava Geração E tipo Teve uma influência Muito forte Na sétima geração Final da sétima geração Então por que o cara Ia trocar o PS3 Exposição dele Pra jogar um third No Wii U Seria praticamente igual O que ele tinha Já no console Que ele tinha em casa Então acredito Que esse primeiro ano Realmente Era o ano Do Wii U Mostrar porque que veio E a Nintendo Não mostrou As torres Se afastaram E foi um ano Morto pro console O primeiro ano Do console É um ano Muito importante E o primeiro ano Do Wii U Foi muito ruim Então Eu acho que Influiu bastante Sim Do Wii U A Nintendo Repense mesmo Ela vê que Caramba Uma geração Sobreviver sem a third Sem thirds É complicado Então Isso daí Já é um outro erro Grave que teve No Wii U Que tem que refletir Positivamente No NX Talvez Isso aí Seja a maior lição Que a Nintendo Aprenda Então com o Wii U Agora com alguma Você acha que No caso O Wii U Na sua opinião Você acha que Ele é um console De sétima Ou de oitava geração Sendo que É como eu falei No começo Ela meio que É um meio termo Porque Ela é mais potente Que os videogames De sétima geração E ela É mais fraco Que os videogames Da oitava geração Que são os concorrentes Tanto que Na própria internet Havia uma dúvida Uma confusão Em saber Se o Wii U Era realmente O console De oitava geração Mas Vendo Todo esse panorama E esse desfecho Na sua opinião Você acha que O Wii U Ele se encaixa Aonde? Como um console De sétima geração Só que Como é que eu posso dizer Mais Com upgrade Ou seria um console De sétima geração E meia Ou um console De oitava geração Defasado Eu consideraria Ele na oitava geração Mesmo Ele veio ali Com um novo conceito Trazendo um novo conceito E A proposta Era nova Era algo novo Era um negócio De oitava geração Assim como eu considero O Wii de sétima Mesmo ele sendo ali Mais fraco Mas ele tinha um conceito Novo ali Uma ideia nova E Aliás O Wii digitou Toda a geração Todo mundo copiou O que o Wii fez Então assim como Eu considero o Wii de sétima Eu considero o Wii U De oitava geração Eu concordo com o Koguma Mas eu queria Deixar uma coisa bem clara Mas eu Particularmente Considero o Wii U Um console De oitava geração Se fosse considerar Entre os três Ele é o de mais De oitava geração Porque Assim o que define geração De geração Não define por hardware Tá Esse mimimi Que teve no início Da geração Que o Wii U Não era de oitava geração Porque não se define Geração só Por causa de hardware Se fosse assim Como o Koguma falou O Wii U não era Sétima geração E quem digitou A sétima geração Foi o Wii Foi ele que De toda a inência Na geração Pegou Não pegou O controle de movimento Não pegou O Kinect Não pegou Mas ele digitou Aquela geração Ele fez o PS3 Amargar Três anos seguidos De prejuízo Mas a questão é O Wii U Ele é o que mais tem Ele veio De um Ele veio com uma proposta nova Não pegou Que é o Gamepad Ele foi o único Que veio Para modificar O que que é O Wii U Diferente do Wii Ou seja O que que é O console de oitava geração Da Nintendo Para o da sétima É um conceito Totalmente novo É uma jogabilidade De duas telas É um Gamepad Interagindo com o jogo Ou seja É uma novidade O PS4 Xbox One Ele veio o que? Com hardware A principal mudança deles Hardware O Xbox ainda teve Uma Uma Central multimídia Que tentou lançar Que foi Por água abaixo Mas É hardware A diferença Deles dois É puramente hardware Ah mas aí Eles tem um hardware novo Para editar a tendência E fazer coisa Que não poderia fazer Na geração anterior Beleza Realmente Isso aí também É um ponto positivo A gente pode editar a geração Por data de lançamento Por poder ir o gráfico Por modificação Em software Ou em hardware Mas a gente Hoje uma geração De Xbox One E PS4 Que não modificou Nada Da sétima geração De PS3 Xbox 360 O hardware Mais parrudo Para essa nova geração Não mudou Em nada O seu método De jogar Tem jogos Que não daria Para lançar No hotel Tipo The Witcher The Witcher Não tem para a sétima geração É um jogo bonito Mas Não mudou Em nada A jogabilidade Não acrescentou Em nada Na sua forma De sentar a bunda No sofá E jogar videogame O Wii U não O Wii U veio com essa proposta Então se eu fosse falar Qual é o console Mais oitava geração É o Wii U Independente do hardware dele Se é mais fraco Ou se é mais forte Porque ele sim Veio para mudar A geração Ele sim Teve uma justificativa De mudança De console Pelo menos tentou Com o Gamepad Com alguns jogos É tentou Você vê também Só adicionando O Wii U Ele trouxe Franquias ali Ele não trouxe Vamos dizer assim Ele trouxe Novidades Nas suas próprias Franquias Foi tudo novo Você vê aí Que eu não vou nem falar Mas Muito aí Da oitava geração Da concorrência Está vindo da sétima Muito jogo Exatamente O que justifica Uma nova geração Para o Xbox One E PS4 Nada E eles prometeram Entregar o que? Mega ultra gráficos E não estão conseguindo Entregar o que eles prometeram Então você chegar E falar que o PS4 E o Xbox One É de oitava geração E o Wii U não é Sendo que o PS4 E o Xbox One Nada mais é Do que os meios de console Só que mais rápido Sinceramente Eu não consigo entender Esse pensamento De quem fala que O Wii U É de sétima geração Pois é Polêmicas à parte Assim como eu falei No começo Desse DigCast Tanto eu Quanto o Diego E o Koguma Nós temos o Wii U E apesar dos Principais erros A Nintendo Errou muito mais Do que aceitou Com esse console Eu não me arrependo Por ter pego mesmo Só que eu espero Que Seu próximo console de mesa A Nintendo Realmente reveja Os erros Que ela cometeu Com o Wii U E que Seu próximo console De mesa Seja realmente Revolucionário Que venha Para mudar A estrutura Do entretenimento Na questão De videogames E Eu queria saber Do Koguma E do Diego Se Apesar de toda Essa turbulência De altos e baixos Se Alguns de vocês Se arrependem De ter Pego o Wii U Bom Eu No meu caso Eu também Não me arrependo não Eu passei Assim na geração Do Wii Sim Fui Foi muito feliz Com o console Com os jogos Eu até duvidei Falei Nossa Será que O Wii U Vai conseguir Manter Ou elevar Esse nível E Na verdade Eu Particularmente Me diverti bem mais Com o Wii U Eu Caramba Eu tenho aqui Uns 50 jogos Acho De Wii U Comprei os TURDS Comprei os Exclusivos Tudo Mas Caramba A leva de jogos A leva de diversão Que eu tive Eu não troco não Gostei mesmo Foi um console Que pra mim Resumindo tudo Que a gente já falou aqui É o mais injustiçado Dessa oitava geração Eu Tô junto com o Koguma Tipo Não arrependo nem um pouco Se eu pego o Wii U E o Wii U Me gerou várias diversões Assim como O Koguma falou Eu tenho Sei lá Eu tenho umas 160 horas De Mario Kart 8 Tô quase com 100 horas De De Mario Maker Eu devo ter 60 e poucas horas De Splatoon Então É um console Que me divertiu muito Trouxe bastante alegria Aqui em casa Com o Nintendo Land Mario Kart 10 Com meus amigos E não Não troco O Wii U É um console Cara Que provavelmente Eu não vou nem vender ele Tipo Ele vai ficar Esse aí Eu não sou colecionador Algum acho que é colecionador Então por exemplo Meu Wii Eu vendi Quando eu peguei o Wii U Porque o Wii O Wii U É retrocompatível Com o Wii Mas o Wii U É um console Que ele é único Cara Ele É Não vai ter nada Mais parecido com ele Ele Eu até falei isso Num videocast Que vai sair do canal Do Coringa Que ele é o único Console da geração Que é old school Tipo Você pega o CD Coloca e joga Você não precisa De atualização Você não precisa instalar 50 GB no seu HD Mesmo na mídia física Então Ele é o único console Dessa geração Que realmente parece Um console Que tem toda A cara de console Você parece Que tá jogando Num 64 Num Playstation Ou então Num Xbox Primeirão Entendeu É aquele console Old school mesmo Que você chega lá Coloca e joga E tem aquele Todo o que de nostalgia E toda a qualidade De software Ou seja De jogo Que a Nintendo lançou Então Eu não me arrependo Nem um pouco De cada centavo Que eu paguei Em jogo E no console Do Wii U Porque ele me trouxe Muita alegria Pois é galera Então estamos chegando Ao final aqui De mais um Dig Care A gente Foi um assunto Assim Meio polêmico Devido aos últimos Acontecimentos Do Wii U A gente tentou Ser até imparcial A gente fez Uma retrospectiva De tudo o que aconteceu Tanto de bom Quanto de ruim A gente Deu nossas opiniões Sobre os últimos Acontecimentos E se 2016 Realmente Seria Seria E será O último ano De vida Do Wii U Enfim Eu quero agradecer Primeiramente Das nossas opiniões Aqui de forma Bem clara Bem objetiva E é isso aí Diego Se despede Seu inscrito Bom Primeiramente eu queria agradecer Mais uma vez Ao Barril Porque mais uma vez Se não fosse ele Esse DigCast Não existiria Porque é ele Que faz pauta É ele Que grava Ele que edita Eu simplesmente falo E lanço no canal O resto é tudo com ele Então Eu queria agradecer Eu queria agradecer Muito O Barril Por fazer Disponível Esse DigCast Aqui no canal Se não fosse você Ele não existiria A galera está gostando Muito O primeiro Teve um feedback Muito bom E a galera Pediu mais E também O Koguma Participação ilustre Assim Koguma Eu acompanho O canal dele E Eu gosto muito Dos vídeos dele Ele é um cara Apaixonado Pela Nintendo Mas ele é um cara Apaixonado Que tem consciência Vocês Podem ver aí Que ele teve Opinião De que De várias falas Da Nintendo Do próprio Wii U Então ele é um cara É um Nintendista Apaixonado Conhece muito Sobre a marca Sobre a empresa Sobre os consoles Mas ele tem consciência Ele sabe Os erros e acertos Então Eu gosto muito Da opinião do Koguma E agradeço Por ele ter aceitado Mais uma vez Fazer parte do DigCast Agradeço a todos vocês Que assistiram aqui agora Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Dá aquele feedback Aqui embaixo A gente precisa saber Se vocês gostaram Se vocês não gostaram A gente cada vez mais Aperfeiçoar Esse DigCast Antes de terminar Eu quero que vocês dois Façam um jabá De vocês O Koguma O Heraldo Com todos os 359 podcasts Que ele faz Nos canais do Youtube E o Koguma Com o canal dele Maravilhoso Com os resumos Da semana Com o Lula lá Ministro Não ministro Faz o jabá de vocês Bom galera Então eu também Gostaria de agradecer Ao Diego Pelo espaço E também Ao Barril Que é o homem Dos podcasts Na internet Se você procurar Qualquer podcast De game No Youtube De 10 11 Tem um barril E tem um barril Envolvido O cara Está em todas Então eu queria agradecer Agradecer aos inscritos Também do canal De DigPlay E como já reforçando Aqui Deixe sempre Os comentários Dando feedback E então Para quem quiser Conhecer o meu canal O Cogumelo do Zelda É um canal Também voltado 100% A Nintendo E ali tem Tem umas zoeirinhas Também Tem essas coisas E tem o resumo Da semana Que inclusive Tem participação Do Lula Que ele foi pego Na operação Lava Jogo Mas se livrou E está gravando Lá no canal É isso aí Deu uma passada Lá Assim como Assim como o Diego Falou Eu faço Algumas participações De vários podcasts Nesse DigCast Aqui Faço participação Também no canal Do Coguma Tem o O Todcast Lá O último Que a gente fez Foi sobre os 30 anos Da franquia Zelda Mas em breve Vai ter uma outra edição Lá Então a galera Dá uma conferida E eu também Faço parte Também do Do podcast Lá do canal Pronto por Jogo Denominado De bate-papo No boteco dos games Onde a gente Convida Vários youtubers E colegas games Para discutir sobre Os assuntos semanais Do mundo dos videogames A gente fala Muita coisa de Nintendo Também fala sobre a Sony Sobre a Microsoft E é isso aí galera Quero agradecer novamente Pelo ótimo feedback Do primeiro DigCast Eu espero que vocês Tenham gostado Desse segundo DigCast E é isso aí Forte abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima Valeu Valeu Tchau 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 Tchau